Olá minha família abençoada, tudo bem com vocês? Espero que sim! Está iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Diego Hortas em geral Estamos retornando devagarzinho a nossas hortas aqui Hoje eu vou estar preparando uma cemeteira para a gente botar as hortas para andar Aqui, nossas hortas orgânicas para o consumo O canteiro já está pré-cavado aqui, eu joguei um pouquinho de calcalho Calcalho para a terra, já dei aquela fofada no meu canteiro mais ou menos Agora eu vou colocar ador orgânico de ovelha, misturar e aí eu já volto com vocês Para mostrar qual são as cemeteiras que eu vou estar plantando Aguarde um pouquinho aí Já está no jeito em família, eu vou ador agora, ador de ovelha curtido Só vou fazer isso aqui agora, espalhar por cima do canteiro E vou fazer a mistura, vamos traçar a terra para ficar bem legal A gente faz assim, pega a terra e pega a passinha para misturar com ador Eu vou fazer todo o canteiro e já volto com vocês Olha que lindo minha família, o canteiro está pronto, deixa a ver uma pré-molada nele Abre as carvinhas aqui e vou estar mostrando aqui o que eu vou fazer de cemeteira Primeiro eu vou plantar tomate, tomate cereja, muito pequeno Vou plantar também, fazer uma cemeteira de pimentão Para plantar da bebeira para frente Plantar da maracujina O maracujina como você conhece, a gente fala maracujina Também plantar mamão papai, para fazer um plantio bacana E também tomate do grande, tomate grande Que é o tomate de salada Aí eu vou dividir os piquetezinhos quadradinhos em cada área aqui Eu vou estar fazendo esse plantio muito simples e prático Quando estiver prontinho eu já volto com vocês aqui, tudo preparado E assim ficou minha família, tomate para a mesa grande Eu coloquei aqui do cartãozinho para cá Do cartãozinho até o mamão papai, é o semente de pimentão E uma rosinha do mamão que eu plantei E uma rosinha de maracujina E três rosinhas de tomate cereja E assim agora eu vou dar uma olhadinha por cima Depois eu vou pegar uma camada de terra finíssima E colocar E agora é só molhar todos os ditos Logo logo, tem as mudas já para fazer os transplantes Então é isso minha família Se gostaram do vídeo, só peço duas coisas a vocês Inscreva-se no canal Para dar essa força aí, continuar crescendo E a gente possamos incentivar Trazer muito mais vídeos para vocês E deixar o like, é muito importante para o nosso trabalho E antes disso as demais coisas Você fica à vontade se quiser comentar E compartilhar os nossos vídeos Um grande abraço, até o próximo